Bom pessoal, hoje a gente vai fazer sachês de ambiente. Então, nós vamos precisar de dois pedacinhos de feltro cortados em forma de coração. Nós vamos unir essas duas partes e vamos costurá-los. Eu tenho outro coração que eu fiz aqui já costurado, ó, pra o vídeo não ficar muito comprido. Eu deixei um buraquinho, aonde a gente vai rechear ele. Então, pra fazer o recheio, nós vamos precisar de um pouco de sagu. Esses sagus que a gente compra de mercado, tá, ó. Vamos colocar dentro de uma vasilha e você vai pegar essência. Eu tenho essa daqui que ela é oleosa e concentrada. Então, a gente vai pegar, vai colocar um pouquinho, bem pouquinho, porque essa essência é concentrada. Pode ser aquelas de supermercado também. Aí vai mexer pra que a essência pegue em todo o sagu. Aí nós vamos pegar fibra e vamos começar a encher os coraçõezinhos, ó. Coloca um pouquinho de sagu aromatizado e coloca um pouquinho de fibra. E vai fazendo este procedimento até encher completamente o coraçãozinho, tá? Depois é só, depois que ele estiver bem recheadinho, é só fechar aqui. Lembrando que quando chega aqui no biquinho do coração, a gente tem que fazer um ponto maior e nós vamos colocar um espetinho de churrasco aqui, tá? Coraçãozinho já costurado, nós vamos pegar aqui, ó, os cachorrinhos chorando. Aí vai pegar, pra não rebentar, você vai girando, 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 até ele encaixar e chegar aqui, tá? Eu vou fazer com calma e já mostro pra vocês. Ó, gira um pouquinho e vai empurrando, tá? Quando você sentir que ele tá bem encaixadinho aí, para. Depois a gente vai vir com um pinguinho de cola quente e um laço. E agora o próximo passo é só personalizar o nosso espetinho. Tchau, tchau. 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 Tchau.